Olha, esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem o link aí, vai aí. O Guilherme Murua, ele mandou mais aqui, mais cincão e falou, mano, disclaimer, não comprem Dogecoin, só porque o Elon Musk mandou. É não, boa, quem tá acompanhando, não acompanha Dogecoin. É memecoin, né, os caras falam, que teve um movimento aí de valorizar Dogecoin por meme. Por meme, pra querer que ela chegasse a um dólar, enfim, o pessoal no Reddit bombou muito, enfim, não é um bom investimento não, porque provavelmente vai cair bastante. Teve gente que ganhou dinheiro pra caramba com isso, nessa especulação aí, mas não é. Aliás, eu falo assim, cara, criptomoedas, eu não recomendo ninguém que não tenha um pouco de estabilidade financeira a fazer, tá. Porque é aquelas, às vezes a gente chama de umas apostas meio que muito na escuridão, assim, sabe, assim, é muito incerto. Não se sabe se vai vir alguma regulamentação muito forte a ponto de chegar aos Estados Unidos e falar, irmão, só roda Bitcoin aqui por se você conseguir, nos nossos servidores, nos nossos IP aqui não roda, pode esquecer. Só vai rodar se você tiver alguma forma de sobrepassar isso, enfim. É assim, a gente não sabe, é muito incerto. Assim, visão otimista que cada vez mais vai crescer, né, é uma visão, assim, realista também, né, porque até hoje ninguém colocou empecilho, mas a minha impressão ao mesmo tempo também é, pô, cara, será que os Estados Unidos vão deixar o dólar não ser mais uma moeda oficial do mundo tão fácil, né? Entendeu? Assim, a gente não sabe o quanto que um governo tem capacidade de restringir as transações, né? A internet hoje em dia, querendo ou não, ela é muito, tá muito ainda controlada, assim, vamos dizer assim, todos os IPs, de maneira geral, assim, tem um servidor meio que sem, os servidores de internet aí estão meio que na mão dos Estados Unidos aí, né, enfim. E eles não deram nenhuma indicação também que vão pra esse caminho, né? Não, até hoje não. Até hoje, assim, é por isso que o pessoal acredita, assim, é. Mas, assim, governo pra perder dinheiro, não sei, né? E aí